Então pessoal, vou começar com um vídeo aqui pessoal, vamos dar uma de eletrônica agora, eletrônica, vamos lá, conteúdo de eletrônica, a modificação aí, beleza pessoal? Aqui pessoal, estou com três ledzinhos aqui, isso aqui pessoal, isso aqui é de bicicleta, aquele sensorzinho que a gente aperta, ele vai acender, aperta de novo, ele muda o sinal aqui, está vendo aí? Beleza, o que eu fiz aqui pessoal, como vocês podem ver, não estou apertando nenhum botão, esse aqui, e esse aqui pessoal, ele está acendendo com movimento, está vendo aí? Ele fica bem acesinho aí à noite, fica bem bonito na roda da moto aí, para você que não tem moto, na roda da bicicleta aí, ou qualquer lugar que você achar interessante de colocar isso aí. Agora tem que ser em um lugar que tenha movimento, igual a roda, a roda da moto tem movimento com isso aí, aqui ó, ele vai, ele vai piscar, beleza? E o interessante desse aqui pessoal, é que ele é recarregável né, dá para carregar ele, ó, como vocês podem ver ó, já esse aqui, esse aqui não, esse aqui é aquelas pilhas de relógio, deixa eu abrir aqui para vocês verem, aqui ó, e não é tão interessante, ela descarrega, e acaba aí, e não acha interessante. O que eu fiz? Logo quando eu comprei esse aqui, então, vamos lá pessoal, isso aqui, o interessante dele, é que, com movimento, ele, ele faz o, ele pisca né, com o LED, aí você está movimentando ele pisca, só que, o ruim é que ele é a pilha, beleza? Isso aqui é, é a bateria e é recarregável, só que ele só funciona se a gente apertar, aí eu já não achei interessante, porque, toda vez que a gente for sair à noite, tem que apertar, aí tá, e depois quando parar, se desligar. Já esse sistema aqui que eu fiz ó, ó, ele é interessante, porque, você parou, ele desliga, você andou, ele anda, você andou, ele acende, tá vendo aí? Então, a videoaula de hoje, o que nós vamos fazer hoje? É modificar e deixar ele dessa forma aqui ó, beleza? Não é precisar pessoal, do sistemazinho desse aqui ó, o que ele tem dentro dele, é uma molinha pessoal, que faz contato com, você quer com uma positiva aí, que faz a luz acender, aí, no percorrer do vídeo eu vou explicar mais, vamos precisar do ferrinho de solda, do, do, desse araminho né, que solda também, qualquer coisa, se você não tiver isso pessoal, talvez você pode estar tentando aí, com aquela, aquela cola super boni aí né, ela vai utilizar um fiozinho, vamos abrir esse, cozinho aqui ó, isso aqui pessoal, você encontra na loja de dois reais tá, isso aqui, eu não sei se você, em que loja, na loja de bicicleta, você encontra isso aqui ó, ferramenta de bicicleta aí, você encontra isso aqui, é, você tá modificando, na loja, aquela lojinha aí de, de vários, vários objetos, que a partir de tal preço, quatro reais, cinco reais, você encontra isso aí, beleza, beleza pessoal, eu consegui abrir aqui, isso aqui deu um pouco de trabalho pessoal, que ele, é colado aqui ó, numa parte, até eu feri ele um pouquinho aqui com a faca, é, mas aqui, isso aqui não é problema, porque, depois eu colo né, ele também não é a prova d'água né, a respingo né, caso você passe, caso esteja chovendo, isso aqui não vai molhar, porque ele, ele é bem vedado aí com a cola aí, a gente tem que deixar da mesma forma aí depois quando fechar, beleza, vamos lá, vocês podem ver que tem uma bateriazinha aqui, beleza, 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 vamos botar a capirinha aqui do lado, como vocês podem ver pessoal, ele tem um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis leds, um botão de ligar e de ligar, beleza, beleza, dessa vez pessoal, eu vou fazer sem danificar o botão né, aí você pode estar utilizando de duas formas, tanto ligar ele do botão direto aí né, balançando assim, ou então, ligar ele no botão aí, beleza, vamos lá, primeira parte aqui, tá aqui, vamos pegar o pedacinho do fio aí pessoal, tirar um pedacinho grande aí, eu vou desfiar pessoal, esse aqui ó, vou desfiar, por quê? pegar só uma perninha dele, só uma, aqui pessoal, vocês podem ver, tem um bocado de perninha aí, eu vou pegar só, eu vou utilizar duas, mas por enquanto, vou pegar uma aí né, deixa eu ver o tamanho que passe dele, beleza, é, o que vamos fazer pessoal? deixa eu ver aqui, na verdade ele tem cinco leds né, cinco ledsinho, vamos passar, esse, esse fiozinho, cargando todos os leds, beleza, e no final aqui, quando chegar aqui ó, quando eu for, fazer a manobra aqui, eu explico aqui, beleza, é isso aí, então pessoal, é, antes de iniciar o sol daqui, é, vamos fazer logo também aqui ó, vamos tirar esse, o sistema aqui ó, que faz o, o movimento, é, que ele tem uma molinha aqui dentro, pessoal, vou tentar mostrar a vocês, tá vendo aí ó, ele tem uma molinha e no meio tem um, um, um aramezinho, aí nesse balançar, ó, nesse balançar que ele faz, ele, bate o, um no outro né, beleza pessoal, aí, ficou dessa forma aqui ó, porque ele tem que ficar pequenininho, que ele vai colocar dentro, dentro desse aqui ó, é o que não vai fazer, eu vou ter que quebrar esse, é tipo uma cerâmicazinha, esse aqui ó, ele vai ser as duas pernas, pra nós juntar com o fio, beleza, beleza, isso aqui a gente quebra com, com alicate, vou utilizar ali, e aí eu volto, e pronto pessoal, tá feito aí, manda, a peça que nós vamos utilizar aqui ó, e agora pessoal, vou começar a soldagem aqui ó, vou pegar dessa primeira luzinha aqui, é perto do, do conector de carregar, até, a última aqui, não, até, essa outra aqui, a última, a última é depois do, do ligue de liga né, desse sistema aqui, beleza, foi uma forma que eu achei mais fácil pessoal, não achei outra forma aí, aqui, então vai ser essa, beleza, então vou soldar aqui, velho, ele vai voar lá, ele vai voar lá, ele vai voar lá, Tchau, tchau. 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 E saiu aqui o pedacinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.